No centro histórico de Paraty, ruas com pedras, edifícios do século XVII e XVIII. O município da Costa Verde Fluminense é sede do encontro de todas as 23 cidades brasileiras reconhecidas pela Unesco como patrimônio mundial. Trazer um evento como esse é você chamar a atenção do Brasil e do mundo sobre o que está acontecendo em termos de turismo histórico no Brasil e o que precisa ser melhorado mais ainda. Nesta edição também é possível fazer visitas técnicas que proporcionam experiências e vivências na cidade. Estamos na cabeceira do cais, o barco já está nos aguardando, vamos conhecer uma fazenda de algas marinhas. Embarcamos rumo às ilhas, comprida e do algodão. Além da rica beleza, aqui está sendo cultivado um outro tesouro, uma espécie de macroalga exótica utilizada para a extração de uma substância amplamente utilizada na indústria alimentícia. Além da gastronomia, ela é muito utilizada agora atualmente no bioestimulante para a agricultura, vai na soja, vai no milho, vai no feijão, né? E as universidades onde o município está pesquisando várias outras utilizações. Com uma produção mensal de 50 toneladas, Paraty é o maior produtor desta alga no Brasil. Então, a Prefeitura de Paraty, através da Secretaria de Pesca, fez um investimento de 400 mil reais para comprar esses equipamentos aqui para a montagem das fazendas marinhas. Fez uma sessão de uso através da Associação dos Maricultores do município e a associação faz essa distribuição para os associados. Este restaurante, na praia de São Gonçalo, é pioneiro nos pratos à base de macroalgas. A gente faz o beneficiamento da alga, hoje a gente trabalha ela na parte da gastronomia. Quando a gente retira, a gente faz o processo de desidratação e aí no final a gente traz o gel. E através do gel, do hidrogel, a gente faz o preparo desse banquete lindo e maravilhoso. Aqui temos o tradicional bolinho de chuva, que nós batizamos como chuva de algas, que ele é todo preparado também à base de algas marinhas. Paisagem perfeita, pratos deliciosos e sustentabilidade. Sem dúvida, uma combinação perfeita.